Nossa marca é mudar pra você se ver melhor Aqui na TV Assembleia Boa noite, tramita na Assembleia o projeto de lei que propõe mudança na apresentação de laudo médico pericial que atesta deficiências físicas, mentais ou intelectuais de caráter irreversível Deputado cearense propõe facilitar a profissionalização e inclusão de pais ou responsáveis por pessoas com deficiência Volta a discussão na Câmara dos Deputados de projeto de lei de 2006 que pode ocasionar perdas para usuários de planos de saúde Registro de indicação geográfica ajuda a expandir negócios regionais Agora no Jornal Assembleia Tramita aqui na Assembleia Legislativa um projeto de lei que propõe mudança na apresentação de laudo médico pericial que atesta deficiências físicas, mentais ou intelectuais de caráter irreversível Dona Aigle tem uma filha de 19 anos com síndrome de Down A mãe conta que para fazer matrícula na escola, curatela, entre outras ações é necessário apresentar o laudo médico pericial da filha Conseguir uma consulta nem sempre é uma tarefa fácil e o documento só tem validade por 30 dias O laudo médico tem que ter a data necessária para a ocasião Se eu fizer um laudo médico para o fórum, já passou, já fez um mês Se eu fizer um laudo, se for o caso de ir para o Fórum fazer o passe livre da Rebeca já é outro laudo porque já venceu a data O deputado André Fernandes do Republicanos apresentou na Assembleia Legislativa um projeto de lei que propõe mudanças na apresentação de laudo médico pericial que atesta deficiências físicas, mentais ou intelectuais irreversíveis De acordo com a matéria, o documento terá validade por tempo indeterminado O projeto de lei de número 141 bar 2022 de nossa autoria tem como objetivo tornar por tempo indeterminado a validade do laudo médico pericial para pessoas com deficiências irreversíveis seja ela física, visual, mental e ou intelectual Isso não irá beneficiar somente as pessoas com deficiência mas também as suas famílias Para receber, por exemplo, benefícios como passe livre interestadual ou matrícula em escola para pessoas com deficiência essas pessoas não precisam estar sempre fazendo exames ou seja, reexames periódicos Aliás, não há fundamento razoável algum para que isso aconteça Para este médico, a necessidade de renovação do laudo prejudica o paciente em casos que seja comprovada a condição irreversível Eu acho que é você querer penalizar a pessoa que ela tenha que ficar indo lá sistematicamente para provar que ela ainda é deficiente Uma vez que a deficiência não vai sair não é uma deficiência que seja corrigível vai sair do seu organismo ou deixar de existir Eventualmente, o que você poderia fazer era, de repente, como se faz no INSS de quando, em vez, fazer um atestado de vida Se o projeto for aprovado a rotina de dona Aigle e da Rebeca seria menos burocrática Seria, seria sim Seria, viu? Porque é complicado, às vezes, pegar? Às vezes é Porque hoje os postos de saúde médicos já estão marcadas as consultas Aí é tipo uma consulta Como eu fui agora no posto médico Eu disse que eu queria urgente um laudo médico para responder as perguntas que o juiz pediu E cheguei lá no posto Ela disse que não tinha uma vaga para mim Ela botou obstáculo, né? Porque não tinha mais vaga para mim Só que aí, no caso, eu disse que era uma coisa urgente de foro Aí ela foi lá olhar se tinha alguma vaga para mim alguma coisa se tinha para mim estar no meio, né? Até que eles conseguiram uma vaga para mim Um projeto de lei de 2006 polêmico voltou a ser discutido na Câmara dos Deputados Se aprovado pelo Congresso pode ocasionar perdas irreparáveis para usuários de planos de saúde O projeto de lei em tramitação na Câmara prevê a extinção dos planos de referência considerados padrão entre todos oferecidos e garantidos por lei aprovada em 1998 Caso sejam extintos poderá acarretar redução de cobertura para segurados O projeto de lei 7.419 que está em tramitação no Congresso Nacional oferece muitas ameaças aos consumidores de planos de saúde Uma vez aprovado ele vai permitir às operadoras de planos de saúde e às suas empresas a fornecer planos com coberturas reduzidas não cobrindo procedimentos fundamentais essenciais para a vida dos seus consumidores quando eles mais precisam Desde a aprovação da lei 9.656 a lei de planos de saúde na década de 90 as operadoras de planos de saúde são obrigadas a fornecer uma cobertura padronizada que vai cobrir todas as doenças previstas na classificação internacional de doenças da OMS Não tem como o consumidor saber do que ele vai precisar qual vai ser a condição de saúde no futuro e justamente por isso essa lei de 98 padronizou a cobertura que as operadoras vão fornecer A proposta permite regras menos rígidas para notificação de consumidores inadimplentes além de proteger as operadoras contra multas ocasionadas por negativas de cobertura Um projeto de lei muito complexo que vez e outra retorna novamente a essa discussão houve em 2017 e ele foi arquivado e novamente volta esse projeto em meio à pandemia onde os planos de saúde tiveram triplicar os seus lucros não gastaram nem em média de 10% do seu orçamento na questão dos gastos com os testes de Covid-19 onde teve um lucro exorbitante e vem novamente essa discussão em relação ao projeto de lei 7.419 Uma das alterações do projeto de lei em discussão também cria barreiras para a concessão de liminares nos casos de judicialização e modificações na segmentação dos planos Um dos prejuízos é a modificação do rol para taxativo e não explicativo que hoje, por exemplo, se um juiz vai julgar uma demanda de um usuário de plano de saúde ele usa o rol como explicativo e se baseia pelo Código Internacional de Doenças Então, novas tecnologias novos medicamentos são incorporados sem problema Além disto, tem o problema da segmentação dos planos de saúde Então, se eu tiver na minha frente como médico, um idoso que está com a insuos cardíaca descompensada um diabetes descompensado uma hipertensão descompensada e ele tem só o plano segmentado como é que eu vou interná-lo? Segundo o deputado e médico Carlos Felipe as mudanças sugeridas na proposta poderão aumentar a lista de reclamações junto aos planos de saúde e prejudicar usuários Eu acho que tem que ser debatido com muito cuidado isso da comissão porque existe um lobby e uma pressão muito grande dos planos de saúde Infelizmente, o povo brasileiro em função das dificuldades do sistema de saúde que vem sendo subfinanciado ao longo de muitos anos fez com que a população migrasse para os privados e os planos privados são os que têm mais denúncias no PROCON Pouca gente sabe o que é fibrose cística é uma doença genética que não tem cura mas pode ser controlada com tratamento afeta crianças e adultos Seu Mar é mãe de um paciente e presidente da Associação Cearense de Assistência à Mucovicidose e Fibrose Cística O filho dela está em tratamento no hospital de Messejana Ele tinha diarreia constante tosse crônica baixo ganho de peso suava muito e nós começamos a investigar a causa de todos esses sintomas dele e chegamos a alguns especialistas e foi feito o teste do suor e foi detectado que ele tinha um elevado teste do suor posteriormente ele fez o teste genético e foi detectada a fibrose cística A fibrose cística também conhecida como doença do beijo salgado ou mucovicidose é uma patologia genética rara que acomete cerca de 6 mil pacientes em todo o Brasil A enfermidade não tem cura mas o diagnóstico precoce e o tratamento são fundamentais para que o paciente tenha melhor qualidade de vida e maior sobrevida O ambulatório do hospital de Messejana é referência no tratamento da doença e acompanha atualmente mais de 35 pacientes adultos Segundo a pneumologista responsável pelo ambulatório Mara Figueiredo os sintomas variam em cada indivíduo porém, as manifestações mais prevalentes são tosse crônica com secreção infecções pulmonares desnutrição dificuldade para ganhar peso diarreia sinusite suor mais salgado que o normal obstruções intestinais desidratação diabetes e até infertilidade É uma doença que não tem cura mas existe um controle cada dia mais esse controle ele pode ser fornecido tanto através de um acompanhamento multidisciplinar por uma equipe completa com vários especialistas incluindo nutricionista fisioterapeuta o pneumologista a parte da enfermagem um suporte também psicológico às vezes esses pacientes precisam e esse paciente ele tem que ter também o suporte de terapia como a gente falou que são medicações novas que a cada dia vem sendo descobertas estudadas e fornecidas para esses pacientes dependendo do acometimento Os pacientes com fibrose cística necessitam de um acompanhamento nutricional específico São pacientes que precisam de uma dieta rica em gordura também mas não pode ser qualquer gordura então os alimentos industrializados que tem gordura trans gordura saturada então são alimentos que a gente tem que pedir que ele evite principalmente se ele tiver questão de diarreia a gente tem que priorizar os alimentos mais saudáveis com gorduras monoinsaturadas poloinsaturadas A fibrose cística se manifesta cedo ainda em bebês A doença pode ser identificada a partir do teste do pezinho O hospital infantil Alberto Seiben mantém um laboratório para tratamento da doença onde cerca de 100 crianças recebem acompanhamento O pneumologista do hospital Danilo Guerreiro explica como é o tratamento e o acompanhamento dessas crianças Não existe uma medicação que cure a criança da doença então o acompanhamento dessas crianças é muito importante Nós fazemos o acompanhamento trimestral dessas crianças A cada três meses eles frequentam o ambulatório de fibrose cística onde eles passam pela avaliação médica avaliação com fisioterapeuta com nutricionista e psicólogo Essas crianças fazem medicações de rotina medicações de uso diário para o controle da doença A seguir, tramita na Assembleia projeto de lei que facilita a profissionalização e inclusão de pais ou responsáveis por pessoas com deficiência Registro de indicação geográfica ajuda a expandir negócios regionais Logo depois do intervalo Tramita na Assembleia Legislativa um projeto de lei que facilita a profissionalização ou inclusão de pais ou responsáveis por pessoas com deficiência A proposta do deputado Aldi Kimota prioriza a atenção a responsáveis por pessoas com deficiência cujo tratamento demande tempo integral Muitos são mães pais ou parentes que devem ser atendidos com cursos profissionalizantes após eventual morte de quem vivia sob guarda ou tutela deles Enquanto a pessoa com deficiência está viva tem um benefício assistencial demanda tempo integral das suas famílias e após quando ocorre a triste perda dessas pessoas com deficiência essas pessoas muitas vezes passaram anos sem exercer nenhuma atividade nenhum trabalho Então é preciso que nós possamos facilitar a reinserção dessas pessoas no mercado de trabalho O presidente da Comissão de Defesa da Pessoa com Deficiência da UAB Ceará reforça a importância de uma legislação que garanta os direitos não só para este público mas para a família A família da pessoa com deficiência em casos específicos obviamente ela está imersa na realidade e uma legislação que venha garantir a empregabilidade de familiares ou responsáveis como também a questão educacional ou eventualmente até no suporte de renda também tem que ser destacada Érica é presidente da associação Fortaleza Azul formada por autistas e familiares ela entende bem a realidade de quem abre mão da própria vida para se dedicar integralmente ao tratamento de quem possui necessidades especiais Pessoas que ficaram anos afastadas de suas profissões para se dedicar integralmente ao cuidado da pessoa com deficiência e que agora se encontram em uma situação em que tem que refazer sua vida tem que buscar cursos buscar qualificação profissional para voltar ao mercado de trabalho Considerado um reconhecimento do trabalho de produtores e uma forma de atrair atenção para determinadas regiões o registro de indicação geográfica ajuda a expandir negócios regionais Atualmente o Brasil conta com 89 indicações geográficas e duas são daqui do Ceará As indicações geográficas IGs são selos que acompanham determinados produtos na embalagem Mais do que isso estas indicações mostram o reconhecimento do trabalho de produtores e também ampliam negócios regionais para todo o mundo Apesar disto o país ainda só conta com 98 indicações geográficas aprovadas Carla Freitas é a chefe da unidade regional do Instituto Nacional da Propriedade Industrial INPE a autarquia que concede os registros e detalha o processo de solicitação da concessão Ele precisa ser formalizado por um representante daquela coletividade então pode ser uma associação ou um sindicato e na composição desse processo existem três documentos que são documentos muito característicos do pedido da indicação geográfica que é o caderno de especificação técnica a delimitação da área e também a comprovação a depender se a reivindicação vai ser por uma indicação de procedência ou por uma denominação de origem Dentre as 98 indicações geográficas aprovadas duas se encontram no Ceará são elas a Associação dos Carcinicultores da Costa Negra de Acaraú e a Associação dos Fabricantes e Artesãos de Redes de Jaguaruana Os presidentes das associações Maria Socorro Lima e José Pinheiro explicam como as indicações impactaram os serviços e a venda dos produtos Ela é uma ferramenta assim multidisciplinar ela é de várias facetas uma delas segurança ao consumidor a segunda agrega valor ao produto valoriza a cultura valoriza a cidade onde está sendo produzida dá reconhecimento a quem está produzindo fortalece o mercado impulsiona o desenvolvimento de onde ela está sendo produzida Pedimos ajuda ao NUTEC da UFC e ao IFCE Campos de Jaguaruana para nos ajudar nesse processo de solicitação junto ao INPI e um processo lento que demorou em torno de dois anos e meio mas agora já foi concedido a IG nós recebemos a IG a certificação e as redes de Jaguaruana vão poder contar com esse selo dando a queticidade para quem está realmente comprando um produto original O SEBRAE auxilia produtores que buscam indicações geográficas de produtos e serviços O analista da unidade de competitividade dos negócios do SEBRAE Germano Blum pontua que a indicação é um elemento de certificação para alavancar mercadorias quando você tem produtos que já tem uma certa tradição é conhecido pela sociedade pela comunidade local ou mesmo por outras pessoas que visitam aquela região isso cria um valor então a indicação vem muito para poder dar um elemento de certificação na verdade porque ele cria um selo que a gente chama de signo onde esse signo vai representar a importância que aquele produto ou serviço tem para aquela delimitação geográfica e isso realmente tem trazido um diferencial até competitivo para os negócios no sentido de ter uma maior valorização de mercado O shopping Rio Mar Kennedy recebe por tempo indeterminado feira de artesanato com o intuito de proporcionar renda para artesãs de comunidades de Fortaleza A feirinha de artesanatos Estrela de Iracema acontece em parceria com o Instituto João Carlos Paes Mendonça de Compromisso Social em uma loja cedida pelo shopping Rio Mar Kennedy As mulheres artesãs de 26 grupos sociais das comunidades de Fortaleza promovem a economia solidária e o empoderamento feminino com a exposição e comercialização de trabalhos manuais e artesanatos A feira leva o nome da rede Estrela de Iracema que desde 2005 vem contribuindo para que centenas de mulheres possam encontrar uma oportunidade de mudar suas vidas Mulheres que estão em vulnerabilidade social que sofrem violências e outras coisas que não tem espaço no mercado pela idade ou porque a gente tem uma taxa de desemprego muito grande então essas mulheres ficaram fora desse espaço do mercado e hoje elas se encontram nesses grupos de economia solidária que nesses espaços elas aprendem a fazer um produto e aqui a gente cuida da comercialização desse produto No espaço o público pode ter acesso a bonecas de pano bolsas de crochê bordados acessórios bijuterias entre outros itens O Instituto parceiro da rede ajuda as artesãs com cursos profissionalizantes Nós vimos desenvolvendo com elas cursos oficinas de empreendedorismo oficinas de vitrinismo entre outras ações e sempre que é possível nós temos um espaço como esse para que elas possam mostrar o seu trabalho vender os seus produtos gerar renda para essas mulheres que é muito importante principalmente após um período tão complicado como foi o período da pandemia Rejane Araújo é do bairro Álvaro Weine artesã há mais de 30 anos produz especialmente bonecas de pano Nossa caminhada já vem de alguns uns 15 anos mais ou menos e nós estamos aqui juntos e agora fomos contemplados com a maravilha dessa loja Sem esse apoio da rede seria mais difícil com certeza Com certeza seria muito mais difícil a gente chegar onde está Diana trabalha com a arte macramê uma técnica que usa nós e dá para produzir objetos de decoração acessórios e bijuterias Ela agradece a Rede Estrela de Iracema pelo incentivo e a oportunidade de ganhar um dinheirinho A Rede Estrela me acolheu porque eu era de outro setor mas procurei a ajuda da Rede Estrela justamente por causa dessa ação social que ela presta para todo mundo E aqui agora está entrando o dinheirinho não é isso? Lógico que bom né? A feirinha de artesanato Estrela de Iracema segue no Rio Mar Kennedy por tempo indeterminado com funcionamento de segunda a sábado das 10 da manhã às 10 da noite e aos domingos de 1 da tarde às 9 da noite O Jornal Assembleia fica por aqui e aproveite bem o feriado Uma boa noite para você e Feliz Páscoa e ao E aqui esse é